E agora vem com esse Fluminense, que é uma pedra no sapato do Flamengo. Eu acho que vão ser dois jogaços, pelos estilos de jogo dos dois clubes. Você concorda ou não? É, tem tudo pra ser, né? Um dos dois times tem características, assim, de ficar só se defendendo. Se o jogo fosse amanhã, assim, quarta-feira, primeiro confronto, acho que o Fluminense teria um favoritismo bem claro. Um tempo grande pra, principalmente, o Flamengo corrigir seus problemas, colocar jogadores em forma, quem sabe curar o Rascaeta, que tá contundido. E o Fluminense... Salve, salve, nação, nação! Vambora com mais um vídeo aí sobre o nosso Flamengo, né? Vamos projetar sobre o duelo aí entre Flamengo e Fluminense. O que os comentaristas estão projetando? Parece super clássico, né? Primeiro jogo, jogo de ida ainda. Depois tem o jogo da volta, mas primeiro tem que pensar no jogo da ida, né? Vambora reger aqui mais um vídeo aí. Espero que você goste. Vai deixando seu like e sua inscrição para ajudar o canal a crescer mais e o YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas, né? Vambora reger aqui. Com a opinião de Mauro César Pereira, Bruno Prado, Flávio Prado e Wanderlei Nogueira, né? Sobre esse duelo entre Flamengo e Fluminense, que vai decidir o Campeonato Carioca. A final do Carioca, né? Pelo quarto ano seguido, né? Nos últimos três... Nos últimos dois, né? O Flamengo ganhou. Aí, no ano passado, o Fluminense ganhou. E esse ano é o quarto, né? Quem será que leva esse título? Flamengo ou Fluminense? Quem chega mais preparado pra essa final, né? Podemos dizer que é o Fluminense, né? Chega mais preparado ali. Então, vambora reger. Vai deixando seu like e sua inscrição. Crédito ao canal da Jovem Pan Esporte. Link na descrição como crédito. E vambora para o vídeo. O vídeo tá bom hoje. Clássico no Campeonato Paulista, na final, vai ter no Rio de Janeiro. E um clássico que se tornou hegemônico nos últimos anos, né, Mauro César Pereira? Porque se a gente for falar do Fla-Flu, é a quarta decisão consecutiva de Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. E agora chega essa final com uma certa freguesia do Flamengo, né? Nos últimos confrontos foram muito mais vitórias aí do Fluminense do que do Flamengo. Eu nem sei se a produção levantou aqui. Ó, o Fluminense venceu cinco dos últimos sete confrontos contra o Flamengo. Tá? Cinco. Então, ó, venceu pelo Brasileirão de 2022 e só perdeu uma, porque a outra foi empate. Dos últimos sete confrontos, cinco vitórias do Fluminense, um empate e uma vitória do Flamengo. O Fluminense é o time que mais ganhou do Flamengo desde 2021. São 12 jogos, oito vitórias do Fluminense, dois empates e só duas derrotas. Um aproveitamento de 70%. Ou seja, é uma final que tem clássico, né, Mauro? E um clássico onde o Flamengo se encontra numa situação diferente, porque geralmente o Flamengo é favorito nos confrontos dentro do Brasil. E agora vem com esse Fluminense, que é uma pedra no sapato do Flamengo. Eu acho que vão ser dois jogaços, pelos estilos de jogo dos dois clubes. Você concorda ou não? É, tem tudo pra ser, né? Num dos dois times tem características, assim, de ficar só se defendendo. Se o jogo fosse amanhã, assim, quarta-feira, primeiro confronto, acho que o Fluminense teria um favoritismo bem claro. Mas como vai ser só no dia dois e uma semana depois o segundo jogo, acho que aí tem um tempo grande, né? Um tempo grande pra, principalmente, o Flamengo corrigir seus problemas, colocar jogadores em forma, quem sabe curar a Rascaeta, que tá contundido. E o Fluminense vai seguir na atuada dele, né? E os dois vão ter aí dez dias de treinamento. Eu acho que até lá a tendência é ser mais equilibrada, como foi bastante equilibrado o último jogo. Acho até que o Flamengo foi melhor que o Fluminense no último jogo, embora tenha perdido. Mas o Fluminense, de fato, nesse recorte da história, tá uma freguesia clara aí. O Flamengo teve perdido direto pro Fluminense no Brasileiro. Até no ano que foi campeão, perdeu pro Fluminense, quando foi campeão em 2020, foi derrotado pelo Fluminense, quando era treinado no Flamengo, pelo Rogério Senne. Então, eu acho que tem tudo pra ser uma grande final. Uma grande final, especialmente se o Flamengo conseguir corrigir seus problemas. O Fluminense tem um time mais pronto, trabalho de mais tempo, né? Mas também tem as suas oscilações, né? Nesse campeonato teve alguns momentos. Ele ganhou um jogo do Vasco, jogando menos que o Vasco. Perdeu um jogo que volta... Deu dois jogos de volta redonda, ele perdeu. Deu de 7 a 0, mas perdeu duas vezes o volta redonda, né? Uma na fase de classificação e a outra no jogo de semifinal. Então, eu imagino que vão ser dois jogos equilibrados. Não imagino um jogo feio, um jogo picado, não. Pode ser um jogo meio brigado, como o último foi. Tem muitas faltas e tudo, mas... Temperatura um pouco mais quente. Mas, tecnicamente, tem tudo pra ser uma final bem interessante. O Fluminense é favorito, Mauro, diante dessa... Se fosse quarta-feira o primeiro jogo, sim. Até lá, eu acho que não. Até lá, eu acho que as coisas mudam bastante. Se fosse quarta-feira, por quê? O Flamengo não teria o Arrascaeta, que tá machucado. O Flamengo vem com problemas que ele pode corrigir, treinando até lá, escondido do X9, né? Sempre com cuidado especial com o X9. O X9 tá sempre aí em evidência, sendo muito comentado. Até o repórter fala o nome do X9, pô. Não fala o nome, mas cita, né? Ou o X9, cita o rapelinho, né? Não o nome do Dito Cusco, me expressei mal. É um sucesso, o X9, né? O Carnaval amanhã ou depois vai ter um bloco do X9. Já tem a escola de Sama X9 paulistana aqui, né? O bloco do X9 ia surgir lá no Rio de Janeiro. É sério. Então ia ser muita gente fantasiada do X9, que passou o Carnaval agora. E a onda do X9 cresceu depois. E com um personagem na ala espetacular, se ele tiver até lá. A ala e um personagem com a roupa do professor Vitor Pereira, só de binóculo, procurando na passarela. O que tava muito presente no Carnaval foi a sogra do Vitor Pereira, né? Teve muita gente fantasiada de sogra do Vitor Pereira. Certeza que essa imagem... Era vestido de mulher com bigode, plaquinha, sogra do Vitor Pereira. Certeza que essa imagem vai pro ar. Se acontecer isso, já pensou uma ala? A ala do X9 e o professor só procurando pra encontrar. Muito legal. E você lá na Marquês Apucá e... Eu acho o Fluminense um pouco favorito. Diante da fase dos dois times. Você acha, Flávio Prado, não? O Mauro acharia se fosse na quarta-feira. Mas acha que agora tá muito igual, por ter aí a semana cheia. Você. Eu também acho isso. O Vitor Pereira, quando tava no Corinthians, ele falou que ele tinha que fazer o time de um jeito diferente pra enfrentar o Diniz pelo ineditismo da forma de jogar do Fluminense. E aqui em São Paulo teve um jogo que eu não vi. Eu conversava com o Bruno sobre isso e falei, pô, o Vitor Pereira meteu 3x0 no Fluminense. Aí o Bruno lembrou que tava 1x0 até o fim e os dois gols foram praticamente nos acréscimos. Eu tava fazendo outro jogo. Eu só vi o resultado desse jogo. Em cima disso, foi equilibrado. Eu achava que havia esse desequilíbrio nesse caso aí. O Flamengo tem muito mais recursos do que o Corinthians, obviamente, muito mais. Então acho que dá pro jogo ser bem equilibrado e até compensar esse desnível de preparação. Hoje o Fluminense só tinha pronto já há algum tempo, mas o nível de jogadores do Flamengo deve levar o jogo pra um equilíbrio assim, tipo o Vitor Pereira tentando parar aquela saída de bola do Fluminense. E nesse sistema, se ele tomar a bola, ele tem uma qualidade fabulosa pra fazer gols. E aí vai obrigar o Flamengo, o Fluminense, a se expor um pouquinho mais. Então acho que vai ser um jogo muito equilibrado, decidido em detalhes mesmo. Vai dar certo essa marcação ofensiva do Flamengo? Eu acho que vai acontecer. Vai conseguir tomar essas bolas? Não vai. O Fluminense, o toque de bola rápido dele, pode abrir espaço e ele começar a fazer gols? Então vai ter uma série de fatores que vão definir isso. O Vitor Pereira sabe como jogar contra o Vinícius e sabe que é um jeito especial, vai ter que treinar muito pra esse jogo. E tem o material humano que ele não tinha aqui no Corinthians quando ele acabou se classificando. No jogo do Rio, estava 2x1 pro Fluminense, e aí o Corinthians acha um gol, empato, e aí que o Corinthians elimina o Fluminense. Mas você vê, são detalhezinhos que mudaram o lado pro lado do Vitor Pereira, e agora ele tem o material humano melhor. E até nesse jogo, né, do Corinthians 3, Fluminense 0, eu peguei até aqui direitinho, o segundo gol do Corinthians aos 90 mais 1, e o terceiro aos 90 mais 4. Então estava 1x0 até os 46 do segundo tempo. Nesse Flamengo e Fluminense, concordo que se o jogo fosse mais rápido, agora ou até no próximo fim de semana, o Fluminense chegaria melhor, porque o Fluminense está melhor que o Flamengo até agora no ano, até porque o Fluminense tem mais tempo de trabalho, falando na parte coletiva, o Flamengo tem um trabalho que começou há pouco tempo, e claro que individualmente o Flamengo tem jogadores melhores, mas ainda está tentando se ajustar como time. O Fluminense já tem uma identidade bem clara como equipe, e na média fez mais jogos bons do que o Flamengo na temporada. Então acho que quanto mais o jogo fosse imediatamente, concordo que a diferença pro Fluminense hoje seria maior. Mas o Flamengo tem tempo pra se ajustar, e principalmente tem a parte tática, a estratégia e a parte física também dos atletas. E o Flamengo no jogo da primeira fase, ele foi melhor que o Fluminense enquanto teve fôlego, enquanto conseguiu marcar bem a saída de bola do Fluminense. Fez um a zero, fez um segundo gol que foi anulado, foi marcada uma falta em cima do André, do Matheus França no André, então o Flamengo ali poderia, o árbitro poderia não ter dado a falta, às vezes não dá, dois a zero, seria difícil. Tava funcionando a estratégia de marcar a saída de bola, não teve fôlego pra aguentar, e o Fluminense conseguiu equilibrar o jogo, e até foi melhor em alguns momentos e virou. Então o Flamengo, eu imagino que a estratégia vai ser mais ou menos parecida, acho que o Flamengo, o Vitor Pereira deve estar pensando numa marcação forte de saída de bola, e vai ter que ter fôlego pra fazer. Então esses dias são importantes pro Flamengo tentar se preparar na parte física, tentar ter mais fôlego, acho que vai exigir muito da parte física esse confronto, porque individualmente o Flamengo tem mais jogadores, mas no coletivo até agora, o Fluminense jogou mais bola que o Flamengo. Sucesso de bilheteria, sucesso de audiência, quem organizou o campeonato, com as entidades que organizam o campeonato, eles estão soltando rojões, foi exatamente o que deve ter passado quando os caras colocaram na mesa lá, agora vamos fazer o campeonato do ano que vem? Tomara que a final seja Fla-Flu, e dois jogos, então vai ser realmente um sucesso, e tomara os jogos sejam bons, é verdade, eu também acho que está mais ajeitado o Fluminense, mas dois jogos, acho que o primeiro jogo sempre é muito importante, numa decisão assim, pode até decidir, claro, muda todo o curso da história, dependendo do que acontecer no primeiro jogo, quem tem que jogar aberto, se tem bom resultado, dá uma seguradinha, enfim, é um sucesso de espetáculo, vai ser o campeonato estadual, que mais vai chamar a atenção no seu momento final. Mauro Betting, chegando aqui também para o debate, boa tarde, Mauro Betting, boa noite, é Fla-Flu, em São Paulo o senhor Palmeiras já é campeão, não vai ter, já não é e não é o meu, não vai ter, não vai ter clássico na final, a gente estava falando sobre isso, do Água Santa, da grande conquista do Água Santa, agora, no Rio, é um clássico que a gente já está falando aqui, nos últimos quatro anos a mesma final, impressionante, são os dois times que estão com a hegemonia, no campeonato carioca, dá para dizer que hoje o todo poderoso Flamengo, não é favorito, que o favorito é o Fluminense, hoje, se fosse amanhã, seria o Fluminense, mas é como destacou Mauro, a gente falou ontem também aqui no Bate Pronto, tem quase duas semanas até lá, isso vale para as finais do Estadual de Minas, onde o Galo joga desde 2007 final, dos grandes brasileiros, é o que em estadual mais está presente nas finais, vale também para o Palmeiras, embora tenha uma vantagem considerável contra o Água Santa, que é um clube jovem como profissional, um clube que, que inclusive começou mal o campeonato, o Água Santa começou perdendo para a Ferroviária em casa, viria a ser rebaixada, depois perdeu feio para o Corinthians Itaquera, depois empatou com o São Bento, que também seria rebaixado, na quarta rodada empatou na Vila, Belmiro onde brilhantemente ontem venceu nos pênaltes o Red Bull Bragantino do Flávio, no pior momento da história do Santos, só foi ganhar o quinto jogo contra a Portuguesa, que também fez um péssimo campeonato, mas vive um momento muito bom, com uma sequência impressionante de resultados, contra equipes que chegaram ao mata-mata, então está muito bem a Água Santa. Mas voltando ao Rio, o Fluminense hoje está melhor que o Flamengo, tem um trabalho consolidado e mais longevo, está com uma equipe mais equilibrada, até com alternativas táticas mais interessantes, jogando até mais bonito, até não vou dizer que mais eficiente que o Palmeiras, mas mais bonito que o Palmeiras, até que o Galo, que está muito bem também, o Grêmio não está, o Internacional também se remontando, outras equipes aí se desmontando, como o Cruzeiro agora do Pepa, então se o Fluminense está muito bem, ok, mas o Flamengo tem mais gente desequilibrada, e com esse tempo todo, o Vitor Pereira pode acertar o time, ou pode continuar errando, mas às vezes é melhor não ter tanto tempo, pelo que não tem sido profundamente infeliz o Vitor Pereira no Flamengo, a ponto de ter saudade do Paulo Souza, que seria outro exagero, não chega tanto, mas pode virar o jogo, exatamente vencendo o Fla Flu, que no ano passado deu o Fluminense, que nos últimos tantos anos, tem sido o grande adversário no Rio de Janeiro, e olha que agora, com a chegada da SAF no Botafogo, com a chegada da SAF do Vasco, a coisa está mais equilibrada, o mais equilibrado e o mais legal estadual do Rio da Lógica, e hoje a Lógica seria o Fluminense, mas até lá, e com o Amistoso da Seleção pela frente, aguardemos cenas dos próximos capítulos. É até estranho, né Bruno, a gente vê o Flamengo não sendo favorito no Campeonato Carioca, o que acontece há muitos anos, que o Flamengo está muito frente economicamente, financeiramente, agora, isso mostra a força do trabalho do Diniz, ou não só do Diniz, isso mostra também a competência da diretoria do Fluminense, e também passando isso para o Mauro César, porque a diretoria do Fluminense, ela não tem o dinheiro, não foi acertada. É isso aí, nação, mais um vídeo aí, né, é aquilo como o Mauro César disse, faz total sentido, né, o Fluminense, ele tem um trabalho mais consolidado, um técnico longevo, chega, tem uma metodologia de jogo, um estilo de jogo, que os jogadores entendem, e conseguem cumprir dentro de campo, e aquilo, os jogadores estão vivendo uma boa fase, e o futebol aparece dentro de campo, já para o lado do Flamengo, nem tanto, né, novo técnico, novo estilo de jogo, esse técnico novo está tentando implementar o seu estilo de jogo, só que até o momento não conseguiu, teve várias decisões do Vitor Pereira, nesse primeiro trimestre, que acabou perdendo todas, e isso acaba causando, sim, uma pressão gigantesca, entendeu? Mas eu acho que, uma pressão gigantesca, mas eu acho que poderia ser desnecessária, essa pressão, né, se ele tivesse conquistado algum título, essa pressão seria tão grande como está agora, né, e essa final contra o Fluminense, como alguns portadores de notícias estão dizendo, isso pode decidir a vida do Vitor Pereira, na minha visão, na minha visão, desculpa, na minha visão, eu acho que, essa decisão contra o Fluminense, vai decidir, sim, a vida do Vitor Pereira, é aquilo, o Flamengo, ele tem o melhor liga do Brasil, só que não consegue demonstrar isso dentro de campo, jogando futebol, mas eu acho que, pô, o Vitor Pereira vai tentando implementar suas ideias, ainda, os jogadores não compreenderem ainda, né, então, esse tempo aí agora, de aproximadamente duas semanas, o Flamengo tem, para poder treinar até o jogo, é, o Flamengo, espero, que o Flamengo melhore, e consiga apresentar um futebol, competitivo, para bater de frente, com o Fluminense, né, outro ponto, o Flamengo, tem sim, jogadores, que pode, tem vários jogadores, que pode desequilibrar essa partida, só que a gente não pode ficar, a mercer, sempre disso, ah, o Gabigol é um jogador, é, decisivo, então, a gente vai deixar, mesmo ele jogando mal, a gente vai deixar ele dentro de campo, qualquer hora, ele pode meter um gol, pode, mas a gente vai ficar, a mercer disso, até quando, né, tranquilo, botar os jogadores, que estão vivendo um bom momento, o Matheus Gonçalves, ele foi para a base, fez um golaço, lá na base, e, está se destacando, e agora perdeu, perdeu o Interaxe Espaço, né, nesse time do Vitor Pereira, né, Arrasqueta, pode ser de Falc, caso o Arrasqueta, seja de Falc, eu acho que o, Everton Ribeiro, que atualmente é banco, deve ser o, reserva ideal do Arrasqueta, né, Gabigol vivendo um mau momento, mau momento do Interaxe, porque ele tem ótimos números, nessa temporada, acho que, tinha sete ou nove gols, na temporada, né, mas, mesmo assim, ele já está seis jogos, e jejum, sem marcar gol, né, um jejum incômodo, né, e fora que o Flamengo é, nesses últimos dez, quinze jogos aí, né, contra o Fluminense, o Flamengo está sendo fregues, fregues do Fluminense, né, freguesia está reinando no Flamengo, atualmente, nos últimos, nos últimos sete, eu acho que o, o Priado falou, nos últimos sete jogos, nos últimos sete Fla-Flu, foram, cinco vitórias do Fluminense, né, um empate, e uma derrota, então, o Flamengo, nos últimos sete Fla-Flu, só ganhou uma vez, é, Flamengo, é freguesia, e é incrível, que o Fluminense, é o único time, vamos dizer assim, do Brasil, que sabe jogar contra o Flamengo, é incrível isso, é incrível, mas é isso aí, é igual o Barcelona e Real Madrid, é, geralmente, o Real Madrid, ele consegue ser superior, praticamente, a todos os times, do mundo, mas quando pega o Barcelona, sempre, dá aquela decaída, né, mas, é, é época, né, às vezes, época, que o Flamengo, ser, muito superior, e o Fluminense, ser freguês do Flamengo, e agora, tá nessa época, nessa faixa de, nesse recorte de época, que o Flamengo, atualmente, é freguês, do Fluminense, tudo é momento, né, mas é isso aí, tamo junto, e deixa o seu like, pra ajudar o canal, deixa esse like aí, dá essa mora pro teu amigo aí, seu like, já ajuda demais, não custa nada, você deixar o like aí, pra me ajudar aí, beleza? Tamo junto, e é nóis, e seja bem-vindo ao canal, se você for novo aqui, e é nóis, valeu!